Então, dando continuidade na aula passada, nós vimos o que? A conversa entre a tela e os servlets, certo? Então, nós tínhamos aqui um servlet chamado calculadora servlet, que recebeu como parâmetro N1 e N2. Esse N1 e N2, ele veio da tela, então nós criamos uma telinha aqui, nós criamos uma telinha, chamado somar. Um arquivo em HTML, que tem aqui quantos campos? N1, N2 e eu vou botar o somar. Aí você fala, bom, mas eu gostaria de colocar o número 1 e o número 2, mas eu gostaria de escolher a operação. Ah, eu não quero, se for somar, pode ser subtrair, pode ser multiplicar. Vamos começar a fazer uma coisa simples. Então, como nós faríamos isso? Só dois números, vamos trabalhar só com dois números. Vamos fazer uma calculadora complexa agora. Porque o objetivo agora não é ensinar isso. O objetivo agora é ensinar a conversa entre a tela e o nosso servlet, que recebe os parâmetros da tela e faz a operação de acordo com as regras do sistema. Então, beleza. Então, nós temos aqui a calculadora e nós queremos trabalhar com esses dois números. Nós já fizemos aqui a soma, podemos fazer essa calculadora multiplicar, não podemos? Subtrair. Vamos colocar só soma e subtração, por exemplo. Só para a gente entender o raciocínio da coisa. Então, nós poderíamos ter aqui um método na calculadora também. Esse aqui eu vou ter que mudar para esse S, né? De soma. Eu posso até colocar assim. Certo? E aqui eu colocaria um sub, de subtração. Onde nós temos calc.subtrair. Subtrair. E aqui eu colocaria a mesma coisa. O número 1 e o número 2. Então, perceba que nós queremos fazer a subtração de dois números. Mas a nossa calculadora não tem esse método de subtrair. Tem? Ainda não. A gente está fazendo de conta que ele já tem. E aqui nós teríamos que ter alguma coisa que decidisse se é para ele imprimir a soma ou a subtração. Então, seria algo assim. Quando for soma, imprime soma. Quando for subtração, imprime subtração. Ou a gente poderia fazer assim. Não. Eu vou declarar uma variável, por exemplo, resultado. Resultado. Certo? Declarei uma variável resultado. E aqui embaixo, eu sempre colocar o resultado. O resultado é. E aqui eu colocaria resultado. Res. Então, aí no caso, nós teremos que ou fazer esta operação, ou esta operação. Então, nós não teríamos mais duas variáveis. Resultado para esse e resultado para esse. Nós não podemos duplicar variáveis, né? Então, a gente poderia fazer algo assim, ó. Declarar uma variável para guardar o resultado, separadamente. E dizer, nesse primeiro caso, o resultado recebe a soma. E nesse segundo caso, o resultado recebe a subtração. Mas nós temos que ter uma situação que define, que decide. A operação, no caso. Qual operação fazer? Nós não sabemos ainda se vai ser a operação de soma ou se vai ser a operação de subtração. Então, nós vamos desenvolvendo a lógica aqui da coisa. Seria algo assim. Está aqui a operação. Então, se a operação for igual a S, a gente pode definir uma letra, um parâmetro para essa operação. Tipo, se a operação for igual a S, por exemplo. For igual a S. Ou a gente pode dizer, não. Se a operação for igual a 1, ele soma. Se a operação for igual a 2, ele subtrai. Nós podemos definir um valor numérico que vai decidir qual vai ser essa operação também. Podemos fazer isso. Então, nós sabemos que tudo que vem da tela, tudo que vem da tela, ele vem como string. Então, nós temos que declarar essa operação como uma variável string, acessando um parâmetro vindo da tela. E essa operação seria um parâmetro adicional para decidirmos se iremos somar ou subtrair. E a resposta, o resultado, independe se ele fez a soma ou se ele fez a subtração. Porque é o res. Ou o res vai ter o cálculo de um, ou o res vai ter o cálculo do outro. Certo? Então, seria algo assim. Então, a primeira coisa a fazer é criar o método de subtrair. Porque não existe. Clica na lâmpada mágica. Já foi feito para isso mesmo. Clica no subtrair. Subtrair. Número 1, número 2. E o que a gente faz aqui? Return o quê? Num 1 menos... Num 2. Mostrou a diferença dos dois números. Acabou. É bem parecido com a soma. Então, nós temos o nosso objeto. Esse objeto é um objeto interno. Ele não tem nada a ver com o servlet. Ele realiza operações. Certo? É um objeto especialista em fazer cálculos. Mas o servlet está fazendo a interação com a web. Então, ele está sendo nosso controlador, nosso mediador. A web fala com o servlet. E o servlet fala com a calculadora. A calculadora devolve para o servlet. E o servlet devolve para a tela. É assim que nós vamos trabalhar. Beleza? Então, vai ficar algo assim. Então, aqui nós temos a operação. Agora, só falta definir o quê? A operação. Aí, ele está dizendo que não existe operação. Aí, ele fala que você pode criar uma variável local chamada operação. Essa variável local, ele vai criar dentro do próprio método local. Certo? Ou ele diz assim, cria um campo operação. Aí, ele vai criar uma propriedade na classe calculadora. Não é isso que a gente quer. Então, vamos seguir a primeira sugestão. Criar uma variável local. Pronto. Ele criou. Por que ele criou inteiro? Como que ele sabia que era para criar um int? Eu comparei com um int. O valor literal é um inteiro. Então, já comparou com um int. Ele sabe que... Aí, ele fala... Bom, esse inteiro... Aí, ele fala... A variável local... A variável operação local... Não pode ser inicializada. Ou seja, ela não foi inicializada. Então, ou seja, ela teria que ter um valor inicial... Uma atribuição. Em algum momento, eu tenho que atribuir algo para ela. Certo? Do jeito que ela está aqui, eu não posso comprar ela... Porque ela não foi atribuída. Então, eu digo o seguinte... Primeiro, eu vou capturá-la como string. Vou chamar aqui de op. Um parâmetro op, certo? Que vai acessar da tela. Vai vir da tela. A operação vai vir da tela. Get parâmetro. Op. E pronto. E agora nós vamos decidir. Agora nós vamos decidir. Agora, beleza. Esse op... Nós vamos tirar esse op... O integer dele. Certo? A mesma coisa. Olha lá. Op. É a mesma coisa que a gente fez com os outros. Para não ficar assim, a gente faz o seguinte. Deixa bonitinho aqui, ó. Para ficar bem alinhado com os outros, ó. A gente tem três parâmetros vindos da tela. As três conversões. Certo? Declaramos uma variável só para armazenar o resultado. Por quê? Porque ora o res recebe o calque da soma. E ora o res recebe o calque da subtração. Por isso que a gente declarou ele fora. E a atribuição é condicional. A atribuição é condicional. E a impressão também é fora. Então, beleza. Tudo que nós precisamos agora é, além de passar o N1 e o N2, passar o quê? O op. Seria algo assim, ó. Nós podemos fazer isso aqui, ó. Criar o mesmo carinha aqui, ó. Seria assim. A forma mais básica de pensar, seria, bom, eu crio um op aqui. Um op aqui. E aí o cara digita. Eu vou chamar de op. Ele digita. Vamos supor que vamos deixar aberto assim. Claro, isso vai dar margem para muitos erros. Mas é possível. Então, nós podemos fazer isso aqui. Dá o start. Então, cat. Projeto um tap, né. Beleza. Está iniciando o serviço. Vamos lá. Local host. Os pontos 8080. Barra projeto um tap. Somar. Ali. O op ficou assim. O usuário que escolhe. Por exemplo, se eu colocar aqui 10. E aqui 20. E colocar op em 1. O que ele vai fazer? Soma. Dou o calc. O resultado da soma é? 30. O resultado é? 30. Porque ele somou, certo? E se eu fizer qualquer outro número diferente de 1? Qualquer número diferente de 1. Ele faz a subtração. Quanto vai dar a subtração? Menos 10. Menos 10. Entenderam? Então, a gente só fez aqui. Deu um aprimorado no sistema. Mas aí eu pergunto pra vocês. Mas. Esse op está muito. Vulnerável, né. O cara pode colocar qualquer coisa aqui. Ele vai fazer o que? Vai dar um pau. Por quê? Eu não posso converter aquele carácter. Numa string. Perdão. Num número. Num inteiro. Um monte de letra. Não posso converter num número inteiro. E ele está dizendo. Olha. Number format exception. Não estou dizendo. Eu não pude fazer isso. Então, assim. Ele está meio vulnerável. Esse campo opção aqui. Qual seria o ideal? Ou colocar um botão pra somar. Um botão pra subtrair. Só que se eu colocasse um botão pra somar. E um botão pra subtrair. Ele teria que mudar o valor de op. Quando eu clico no botão pra somar. Ele teria que. Ele teria que colocar no op. A opção 1. Quando eu clico no botão pra subtrair. Ele teria que colocar no op. Antes de fazer a submissão. Antes de submeter os dados. Então. De repente. Uma outra alternativa. Uma caixa de seleção. Por exemplo. Para o usuário escolher. Somar ou subtrair. Por exemplo. Seria algo assim. Aqui ao invés de uma caixa desse jeito. A gente colocaria assim. Uma caixa de seleção. Aí entraria uma tag. Select. Barra select. Com o name dele. O name dessa tag. Op. Igual a gente já fez. Igual o input. O input name. A name. O select. É óbvio. A diferença do input. Com o select. É que o select. Os dados. Já vão estar pré-definidos. E no input. O usuário. Fica aberto. Ele faz o que ele quiser. Então a gente coloca assim. A primeira opção. Nós vamos definir as opções. No input. Você não define opções. Já no select. Você define. Opções. A primeira opção. Vai possuir. O valor 1. E o texto. Que eu quero mostrar. Para o usuário. É somar. Barra option. A segunda opção. Ela vai possuir. Opa. A segunda opção. Ela vai possuir. O valor. O valor 2. Por exemplo. E. O que vai aparecer para o usuário. É o que? Subtrair. Por exemplo. Tá ali. Já mudamos. Perceba que vai existir o op. A cada opção que ele escolher. O op. Vai ter um valor pré-definido. Ou seja. Se ele escolher somar. Para o usuário. Vai aparecer somar. Mas o valor que vai ser atribuído. No op. É o 1. Enviado. Para lá. É o 1. Se ele escolher subtrair. Para o usuário. Já se quer subtrair. Só que o valor que vai ser atribuído. É pré-definido. É fixo. Vai atribuir o 2 no op. Então se eu carrego essa tela. Eu tenho isso aqui. 10 e 20. Op. Se está aqui por exemplo. Somar. 30. Se está subtrair. Menos 10. Já ficou melhorzinho. Opa. Já começamos a melhorar nosso aplicativo. Né. Começou a ficar decente. Certo. Estão entendendo isso? Essa comunicação. Interface com o servlet. Como funciona isso? Quem faz as coisas. Quem faz as operações. Não é o servlet. O servlet. Ele faz o controle da tela. A lógica da tela. Ele ajuda nesse sentido. A tela pede para ele. E ele decide como passar isso. Para os objetos responsáveis. Que no caso a gente criou a calculadora. Certo. Que é o objeto especialista. Estão entendendo isso aí? Beleza. E se eu pedir para fazer a multiplicação? Acabou o problema. É praticamente. Só copiar e colar. Aí eu coloco aqui 3. E 4. Aí ficaria. Multiplicar. Multiplicar. E. Dividir. Não é isso? Seria basicamente isso aqui. 1, 2, 3, 4. Aonde que eu teria que arrumar agora? Lá no servlet eu teria que ter uma opção para multiplicar. Uma opção para todo mundo. E se eu fizesse uma coisa mais inteligente? Passasse essa inteligência para a calculadora. E não para o servlet. Perceba que o servlet começou a ficar cheio de regra. Cheio de if o nosso servlet. Ah, se ele passou 1, então faço isso. Se ele passou 2, então faço aquilo. Beleza. Vamos só pensar sobre isso. Não seria legal se a gente tivesse uma coisa tipo assim? Apaga isso aqui. Se a nossa calculadora fosse um pouquinho mais inteligente. E a gente chamasse um método assim. Calc.calcular. Por exemplo. Onde eu passo os dois números. Mais a operação, por exemplo. Acabou. Agora a calculadora tem que ser inteligente o suficiente. Já nem precisa mais declarar assim. Poderia fazer assim. Agora a calculadora teria que ser um pouquinho mais inteligente. Nesse método calcular, tomar a decisão. Agora o calcular que você vira. Você passa dois números, dois inteiros para ele. E uma opção. Entre 1 e 4. Ela sabe o que fazer. Aí nós tiramos a lógica do cálculo do servlet. Aí o servlet está ficando bem responsável. Só em fazer. A requisição. Em receber a requisição. Passar para o nosso objeto especialista. Fazer o trabalho dele. Bem feito. Onde ele é especialista. Devolver para nós a resposta. E a gente devolve para a tela. O servlet devolve para a tela. Ele ficou bem especialista. Nós estamos tirando do servlet a lógica do nosso problema. A lógica de negócio. Então aqui que eu quero dizer. Bom, então existe o método calcular? Não. Então eu queria o método calcular. A lâmpada serve para isso. Clica nela. Cria o método calcular. Que espera dois inteiros e uma string. E aqui dentro o que eu faço? O que vocês acham? Um switch case. O if. Nós podemos fazer. Vamos fazer o if para ficar bem assim. Simplão mesmo. Sabe? Bem simples. Simplão. 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 Bateia gramática. Bom, aí aqui a gente faz o seguinte. Então olha só. Olha só. Atenção, atenção. Aqui eu faço assim. Se o meu op. Agora é o seguinte. O que eu fiz? Eu fiz uma coisa aqui. Eu passei o op como string. Não é o op. Eu quero passar o operação. Porque aqui ele já está convertido. Certo? Aí eu mudo aqui. Deixo como int também. Assim. Igualzinho. Então ficou assim. Eu passo. Um. Três inteiros. Porque a gente está trabalhando com esses três inteiros. Eu coloquei op aqui. Na verdade. Usou o string. Vamos usar o inteiro mesmo. Para ficar até mais fácil o tratamento aqui dentro. Então a gente faz assim. Se o op for igual. Vamos pôr assim. Vamos pôr assim. Aí é operação para ficar com o mesmo nome. Operação. Se a operação for um. O que ele faz? Ele faz a soma. De quem? Olha lá. Ele faz a soma de quem? Número um. E passa o número dois. Certo? Olha lá. Ele já recebeu aqui o número um e o número dois. Aí ele passa de novo. Como parâmpago para o somar. Isso aqui. O que o somar faz? Ele me retorna. Ele me retorna o quê? Um inteiro. Então eu faço aqui. Returning. Somar. Esse cara vai trabalhar e vai me devolver. Eu retorno para o calcular. Se não. Se não. Se. Se não. Se. Operação for igual a dois. O que eu faço? Return quem? Subtrair. Subtrair. Número um e número dois. Certo? Se não. Se. Operação for igual a quatro. Três. O que eu faço? Vamos olhar aqui na tela para a gente lembrar. Operação três é o quê? Multiplicar, né? Então a gente cria um método o quê? Return. Multiplicar. Com m minúsculo. É um método. Com m minúsculo. E aqui eu passo o quê? Comprando para ele. No um e no dois. E se não? Bom, se não é nenhum desses desses, eu posso tratar só um else por eliminatória. Ah, se ele não é um, se ele não é dois, se ele não é três, certeza que ele escolheu o quatro. Por eliminatória. Por uma lógica. Então o que eu faço nesse caso? Retorno o quê? Dividir. Tá bom? Depois a gente poderia melhorar o nome desses métodos, mas é só para a gente entender, tá? Sim. Olha só. Olha só. Eu vou tirar esse return por quê? Porque cada um, cada condição já tem o seu return. Return isso, return aqui, return isso, return. Eu poderia declarar uma variável res aqui de resultado e atribuir e lá no final dar só um return. Eu poderia fazer assim. Ou eu poderia dar vários return. O importante é que tem que estar, esse return tem que acontecer em algum momento. Você não pode fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Então, else if, por exemplo, operação for igual a quatro. Eu vou explicar o porquê. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Primeiro eu só vou criar esse método multiplicar, certo? Vou criar ele aqui. Multiplicar, criei ele e vou criar o dividir. Só para parar de ficar dizendo para mim as coisas, certo? Eu criei assim. Mas perceba o seguinte, ó. O método, depois eu vou implementar eles, tá? Depois eu vou implementar. Perceba que o método, ele ficou, ó. O método deve retornar um tipo inteiro. Tá? Tá falando isso aqui, ó. O método deve retornar um resultado, né, do tipo inteiro. Mas eu tô, eu ganhei o return, 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 return. E por que ele fica dizendo que o método tem que retornar? Isso, porque o return tá preso dentro de ifs, ó. Quer dizer que nem, pode existir uma condição em que ele nunca vai entrar nenhum desses ifs. Agora, por exemplo, nesse else aqui. Se eu tirar esse if aqui, ó. Se eu tirar essa última opção. Ó. Ó. Se eu tirar essa última opção. Aí ele não brigou mais com a gente. Por quê? Eu garanti que vai acontecer um return. Essa estrutura condicional, ou ele vai passar nesse, ou nesse, ou nesse. E se não passar nenhum desses, ele passa nesse. Então, eu garanti o return. Como eu conseguir garantir o return, então ele não vai ficar brigando comigo. Só esse cuidado aí. Não deixar o return preso dentro de uma condição. Tá? Dentro de um escopo. Beleza? Essa é uma forma. Aí o divisão. Ele, esse divisão, esse divisão tá meio complicado, a divisão nossa aqui, hein. Sabe por quê? Porque esse divisão, assim, é difícil, vai ter situações que ele não vai retornar o inteiro. Né? Então, por exemplo, 7 por 2. Já ferrou, né? Mas tudo bem. Só pra gente, nós estamos estudando, na verdade, a conversa, tela e servlet. Aí nós podemos melhorar nossa calculadora aqui. Tá? Então seria assim. A divisão seria o número 1. Ó. O número 1 por número 2. Não é não? Número 1 por número 2. Por enquanto ele tá dividindo. E só tá retornando a parte inteira. Não tá retornando a parte fracionária. Se eu fizer 7 por 2, ele vai retornar 3. Ele não vai dar 3.5. Tá? Isso é uma coisa que eu enterei que trabalhar. Ah, mas não é só pôr aqui float ou dobo? É, mas aí você tem que lembrar que o calcular retorna o inteiro também. E o dividir tá retornando o que o metro retornar. E a multiplicação? Isso é isso aqui, ó. Número 1. Multiplicado por 1, 2. Tá ali. Certo? Perceberam isso? Então percebam que nós começamos a otimizar o nosso código. Olha só. Começou a utilizar. Bem simples, né? Uma calculadorazinha bem simples. Com 4 metros. Eu poderia até colocar isso aqui no final, ó. Pra ficar mais visual a coisa. Bem simples. Bem simples. Onde nós temos 4 operações básicas e 1 metro inteligente, que decide por nós. Então nós centralizamos a regra de negócio do nosso sistema, a lógica, dentro da calculadora. E não no controlador. O papel do controlador não é ficar fazendo um monte de if e else, pra saber se é pra calcular, se não é pra calcular, não. Não vou dizer que não tem que ter, mas se ele começar a ficar muito, a lógica ficar concentrada muito nele, nós estamos com um pequeno problema de modelagem de objetos. Nós temos que entender que cada objeto cumpre com um papel especial, específico. Então, beleza. Do jeito que tá aqui, ele já vai funcionar com uma ressalva, né? Com um pequeno detalhe na divisão, que não foi tratado. A gente não tratou divisão por zero e dividindo dois inteiros, ele pode retornar um fracionário, mas ele não vai retornar nesse momento fracionário. Conhecendo as limitações do nosso programa. Vamos dar um start aqui. E carregando. Nem se isso deu o tempo de carregar. Deu, foi rápido. Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui, ó, 50 e aqui eu vou pôr 2. Vou somar. 52. 50 por 2. Vou subtrair. 48. Eu vou multiplicar 100. Eu vou dividir 25. Então, ficou mole, mole esse calculador, né? Ficou simplão, simplão. Vocês estão entendendo isso que eu tô falando? O que vocês acharam? Aprenderam? Tá complicado? Muito complexo? Hã? Tá bobinho? Tá bobinho, né? Mas é isso aí, gente. Aprendendo bem o fácil, as coisas vão ficando cada vez mais tranquilo. Entendeu? Resultado. Pode falar. Pode falar. Um de cada vez, pessoal. Eu tô gravando. A pergunta de vocês está sendo gravada. Pessoal, a pergunta de vocês está sendo gravada. Um por vez. Pode fazer pergunta. Retornar de sublinhado. O resultado? Tem. O resultado, você perguntou se o resultado tem como retornar de sublinhado. Tem. Esse resultado, na verdade, vai ser o quê? Uma resposta HTTP. Ele vai sobrepor, vai ser uma outra requisição. Como se fosse uma outra requisição, na verdade. Mas não é assim. Ele vai ser a resposta HTTP do servlet. Então, assim, o somar fez uma requisição. O somar é uma página independente. O servlet é outra coisa. É como se fosse uma outra página também no servlet. Que foi chamada. E o resultado do servlet foi a impressão no browser. Mas perceba que ele não gerou nem um HTML no navegador. Mas essa saída é pra nós ser mais elegante. Pra nós ser um HTML. Na verdade, nós podemos fazer uma coisa mais elegante assim. Eu posso colocar aqui, String HTML, recebe, entre aspas. Aí eu posso fazer assim, HTML. Eu posso escrever HTML aqui. HTML barra HTML, certo? E aqui dentro, eu posso trabalhar a página. A ideia da página. Aí eu posso colocar assim. Body. Olha lá. Aí body. Aí barra body. Normal. Eu tô montando uma página aqui, de String. Aí aqui eu falo assim. Vou tirar esse resultado. Aqui eu coloco assim. O resultado é. Eu posso colocar aqui dentro. Olha lá. O resultado é. Aqui dentro eu vou concatenar o resultado. Eu posso até pôr tag aqui. B em negrito, por exemplo. Negrito. Eu coloquei em negrito. Eu posso colocar o resultado é, por exemplo, em forma de cabeçalho. Mais elegante. Mais elegante. Mais elegante. Aqui eu venho e coloco. Fecho a minha aspas, né? Porque eu vou misturar com a variável. E aqui eu coloco a variável. Has. Que é o cara que eu quero concatenar com a resposta. Deixa eu dar um Ctrl Shift F aqui. Olha lá. Não ficou muito assim visual. E aqui eu falo assim. A minha resposta vai ser isso aqui. HTML. Opa. Aí. HTML. Olha lá. Perceba que eu criei uma estringona. Uma estringona. Não existe a palavra, tá? Só aqui. É verdade. Estringona. Você criou uma estringona e colocou dentro dela o quê? O resultado da soma. Certo? Ou seja, você embelezou ela. Você embelezou a saída. Entendeu? Você embelezou ela. Então, quando você embeleza ela, olha só o que acontece. Olha. Eu preciso atualizar essa página? Não. O servlet é independente. Eu nem preciso mexer nessa página. Eu não preciso carregar minha tela nada. Por quê? Porque essa tela é uma coisa. E o servlet é outra. Nós trabalhamos no servlet. Então, eu venho aqui. Opa. Porque dá desligado o tomcat. Então, vamos desligar o tomcat. Ligar de novo. Voltando. Ah. Não preciso ficar atualizando essa página. Que ela é independente do servlet, nesse caso. Só se eu fizesse uma mudança nessa HTML. Aí, eu teria que ficar dando F5 aqui. Calcular. Aí. O resultado é 25 embelezado. Ficou bonito, né? Aí, eu quero pôr outra cor aqui no 25. Tá bom. Aí, você vai começar a usar os seus dots, né? Design. Aí, você pode trabalhar. É. Aí, você vai... Aí, você começa a trabalhar. Você fala, eu quero pôr uma cor aqui. Aí, você vai vir aqui. Você vai pôr um style. Opa. Você vai vir aqui. Vai pôr assim, ó. Spam. Que é? Você vai definir o início e o fim. Barra spam. Aí, você vem aqui. Vai colocar assim, ó. Style. Aí, você vai colocar assim. Igual. Aí, vai pôr um parâmetro chamado Color. Isso aqui é CSS, tá? Isso aqui é pro design. Color. Color. Dois pontos. Blue. Você vem aqui. Atualiza. A aquisição. Deixa eu ver se ele funcionou. Pera aí. View source. View. Page source. Olha lá. Ele não atualizou. Ele mostrou o HTML, mas não atualizou. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Ficou azulzinho. Aí, se você mandar exibir o código de fonte, ó. Olha só o que aconteceu. Ele escreveu esse HTML todinho. Colocou um style. Que é um CSS. E pintou o resultado de azul. Certo? Aí, se você quisesse... Ah, se deu positivo, pinta de verde. Se deu negativo, pinta de azul. Aí, você pode começar a trabalhar. Mas, agora, pensa no problema. Pensa no problema. Vocês gostaram dessa solução aqui pra HTML? Gostaram? Ele gostou. Aí, pega e fala assim pro design. Desire. Aí, você tem uma página com 1500 HTML aqui. 1500 tags aqui dentro. Aí, você fala. Desire. Deixa a minha página elegante. O que ele vai fazer com o seu servlet? Eu não vou falar o que ele vai fazer aqui no vídeo. Mas, ele vai... Ele vai dar uma danificada. Entendeu? Ele vai dar uma danificada no seu código. Ele vai ficar... Ele não vai... Primeiro que ele não vai gostar. De mexer nisso aqui. Porque ele vai falar. O que é isso, né? Eu não... Não tem nada a ver com isso. Não gosto de ser código. Eu gosto de outra coisa. Eu gosto de mexer com HTML puro, limpo, no ambiente meu. Apropriado. Apropriado. Eu não quero mexer com Java. Se eu fosse programador, tudo bem. Mas, design eu não gosto de Java. Eu não gosto de programação. E com razão. Cada macaco é no seu gado. Então, o que a gente faz? A gente separa... A gente separa... Essa string num arquivo, num ambiente, onde o design vai gostar. Aí que entra o JSP. Entendeu? Você fala... Ah, então eu vou fazer o seguinte. Tem como eu separar essa saída do meu servlet? Tem. Tem como separar. Aí a gente faz assim, ó. A gente faz assim. A gente vem aqui dentro do Web App e cria... Olha só. Cria um JSP chamado... Resultado Calc. Resultado Calc. JSP. E finalizamos. Olha só a cara desse arquivo. Olha lá. Já é a cara de um design. Por quê? Porque tá separado. Não tem Java, não tem if, não tem else, não tem declaração de variáveis. Não tem nada. Só tem tags. Abertura e Fechamento. De tags. Que define um layout. Abertura de tag e fechamento de tag. Esse ambiente... Esse ambiente é o lugar onde o design mais gosta. Que é o HTML, o CSS, é onde ele mais trabalha. Front-end. Então nós estamos levando, separando a lógica do nosso servlet, a parte saída dele, pra um arquivo especialista chamado JSP. Java Server Page. Mas mesmo assim, aqui dentro a gente pode trabalhar com dados dinâmicos. Podemos colocar programação aqui dentro, Java aqui no meio. Embora nós vamos usar técnicas interessantes de colocar Java aqui no meio. Porque não adianta nada eu separar esse código aqui e meter um monte de if, else aqui dentro. Abre, chave, fecha chave, fecha chave. E aí já estragou de novo o ambiente do design. Entendeu? Então assim, o ambiente do design vai ser só tags. Ambiente baseado em tags. Abertura e Fechamento. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos tirar do servlet essa string. Do servlet. Então eu levo esse resultado lá pro JSP apresentar. Esse cara vai apresentar o resultado. Aí aqui dentro eu posso brincar dentro do HTML. Eu posso dizer assim, ó. O resultado da soma do cálculo é... Aí aqui nós colocamos a variável que vai definir isso daí. Só que a gente precisa estabelecer essa ligação entre o servlet. Vou até arrastar aqui. Entre o servlet e o nosso servlet. Então nós temos que fazer um forward. Encaminhar o fluxo da requisição que chegou no servlet, a requisição, no servlet. O request e o response. Temos que encaminhar para o JSP. Então vai ser algo assim, ó. Nós temos aqui a nossa tela. Nossa telinha. Isso aqui é a nossa tela. .html. Ele faz a requisição para o nosso servlet. Tava aqui o servlet, certo? Passando esse servlet, vai obter dois objetos. Certo? Esse objeto se chama? Request. E esse se chama? Response. E aí o que ele vai fazer com esse cara? Ele vai trabalhar aqui dentro. Vai pedir para a nossa lógica de negócio trabalhar. Nosso calculador vai trabalhar. Vai devolver para ele o resultado. Está aqui o nosso calculador. Vai trabalhar. Vai fazer o cálculo. Vai devolver para ele o resultado. E aí ele vai levar esse resultado para o JSP. Ele vai levar. Esse fato de levar, nós estamos levando. Nós pegamos esse objeto de requisição. E esse objeto de resposta. E estamos encaminhando para o JSP. Esse objeto de requisição. Aqui. Esse objeto de requisição, ele contém os dados do quê? Da requisição. Do request. É dentro dele que nós vamos colocar a soma. Então esse objeto aqui, ele é capaz. Esse objeto request. Esse objeto request. Ele possui um mapa dentro dele. Que se chama atributos. Atributos. Que se chama atributos. Então eu posso colocar vários atributos dentro desse requisição. Por chave e valor. Por exemplo, o que eu quiser anexar nesse meu request, eu anexo. Se eu quiser colocar, por exemplo, nesse request, sei lá, uma variável A igual a 10. Eu coloco uma chave 10, uma chave A e um valor 10. Eu posso fazer isso. Ah, se eu quiser colocar, sei lá, um objeto. O nosso número. Se eu quiser colocar a opção aqui, eu coloco. Se eu quiser colocar aqui dentro dele, desses atributos, o que eu quero passar para o JCP, qual que é? O que eu quero passar para o JCP? O resultado. Vamos supor que o resultado é o 50. Eu posso passar. Então qualquer parâmetro, chave e valor, eu posso passar como parâmetro desse JCP. Então, beleza. O servlet, o que interessa para nós, JCP? Apresentar quem? O resultado. Então o calculador fez o cálculo, entregou o resultado. A gente pega esse resultado, coloca dentro de um atributo, resultado. Igual está aqui. Chave e valor. E entrega para o JCP. O JCP vai buscar esse resultado e vai apresentar na tela. Depois que ele buscou e renderizou, montou o layout, ele entrega em, opa, não para a tela, mas para o navegador, certo? Que estava, que tinha essa tela carregada. Na verdade é outra tela. Eu posso até dizer assim. Ele entrega para o cliente o layout contendo o resultado. Aqui só vai ter HTML puro. Embora aqui você possa ter programação, possa ter muitas coisas, mas no resultado só vai ter um HTML puro. E esse carinha aqui todinho é o nosso navegador. Então o navegador fez a... Carregou a tela, levou para o servlet, processou, levou para o JCP e carregou outra tela contendo a resposta. Outra tela. Não é a mesma, é outra. Outra tela. Então esse pedaço aqui é o navegador. É assim que funciona. Agora eu só preciso pegar isso aqui, pegar esse request, pegar o nosso request e colocar lá. Tá? Aqui ó. O que eu preciso fazer? Colocar o request aonde? O resultado aonde? Dentro do request, não é? Então eu faço assim ó, request.setAtributes. Como que chama o atributo? Eu vou chamar de resultado também. Qual é o objeto que eu vou colocar nele? O próprio resultado. Olha lá. O próprio resultado. Beleza? Ele espera o resultado, olha só, eu estou passando um primitivo aqui, né? Int. Deixa eu verificar aqui ó. Ele espera que eu passe um object para ele. Um object. Então o que que eu vou fazer? Eu posso colocar o integer aqui, mas vamos ver se vai dar certo. Eu vou colocar assim. Setei esse resultado. E agora eu vou fazer o que? Eu vou redimensionar, vou encaminhar ele pro meu JCP. Então eu venho aqui e faço aqui ó. Get. Request Dispatcher. Esse Get.Request Dispatcher. Ele fala qual é o JCP. Ele me retorna um objeto que representa o JCP que eu vou levar para apresentar esse resultado. Ou seja, como que chama o JCP? Resultado calc.jsp. Então o que que eu fiz aqui? Até aqui eu só fiz o cálculo. Até essa linha. Vou até mostrar aqui a linha. Até essa linha eu só fizemos o cálculo. Colocamos dentro da requisição um atributo chamado res contendo o resultado do cálculo. Agora nós fizemos o que? Criamos um objeto que avisamos pro nosso request, avisamos pro nosso request, quem é que vai ser o JCP, que vai apresentar esse resultado. Esse cara me retorna um objeto chamado request Dispatcher. Eu posso dar o CTRL 1 aqui e atribuir uma variável nele, request Dispatcher. Eu vou chamar de Dispatcher. Dispatcher. Pronto, tá aqui. Aí. Pronto. Dispatcher. Pronto, beleza. Eu criei um objeto que vai fazer. O que que Dispatcher faz? Ele envia o request e o response, o fluxo da requisição lá pra tela. Então eu faço assim, ó. Dispatcher. Ponto. Forrest. Leve pra ele o HTTP request e o HTTP response. Opa. Rec. E. Respt. Que é isso aqui, ó. Rec. E respt. Tá vendo? Então esse carinha aqui, ó. É aquele primeiro olhinho lá. Que eu fiz, ó. É isso aqui, ó. E esse daqui, é o segundo olhinho aqui, ó. Certo? É esse cara. Então, veio a requisição. Colocamos um atributo nele. Eu poderia pôr outros atributos, mas nós não colocamos. Colocamos só esse aqui, ó. Res igual cálculo. E levamos. E levamos ele pra tela. Aí lá na tela. É só isso aqui. O ponto fala aqui. Ele tá dando um aviso aqui. Depois a gente vê o que é esse aviso. Ah, tá. Isso aqui nada a ver com o que eu estou fazendo agora. Aqui no calque, eu preciso pegar esse resultado. Como que eu faço pra pegar o resultado? Olha só a lógica. Qual foi o método do request que eu usei pra setar o atributo aqui? Sete atributos. Então, aqui, ó. Na hora que nós formos dentro do JCP, eu tenho que pegar o atributo. Eu tenho que getar ele, né? Certo? Tem que dar um get nele. Então, eu faço o seguinte. Dentro do JCP, eu vou usar um scriptlet, uma abertura de tag, que me permite programação, Java, acessar dinamicamente. E o request já é dinâmico, já é padrão. Então, todo JCP já enxerga o request que foi enviado pra ele através dessa palavra-chave request. Então, já é uma palavra-chave request isso aqui. Isso não precisa declarar. Ele já sabe. Então, você põe request.get atributos. Como chama o atributo que nós colocamos lá? Has, não é isso? Agora, eu preciso fazer o quê? Eu acessei, né? Eu preciso imprimir. Eu posso colocar aqui um sinal de igual, sem esse ponto e vírgula, e ele vai imprimir pra mim. Esse sinal de igual é a mesma coisa que eu fizesse aqui. Tiro o igual, alt, que também é um objeto nativo, uma propriedade, ela alt, ponto, print, e ponto e vírgula. Eu posso fazer isso aqui, alt, ponto, print, esse alt, já é um objeto de impressão, eu posso fazer sim, tá vendo? Ou no lugar desse alt, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso colocar o sinal de igual. Igual, só que daí eu tenho que tirar o ponto e vírgula. Aí fica assim. E o igualzinho tem que ficar colado, ó. Substitui o alt, print. Certo? Opa, tira o print. Economiza um pouquinho aí a escrita. Tá, ah, nesse caso, parece que deu um probleminha aqui, né? O que que eu fiz aqui? Oi? Deu certo não? Deixa eu ver. Bom, eu não tô conseguindo ver aqui onde que eu tô errando aqui, então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer assim, ó. Vamos declarar aqui, ó. String s, por exemplo, ó. Has. Eu posso fazer isso aqui? Posso. Você pode fazer isso aqui, ó lá. Declarar uma string, olha só. É essa que recebe esse cara e ponto e vírgula. Você pode fazer isso? Pode. Só que perceba que ele recebe o get attribute, ele sempre vai retornar um object, que é um tipo mais genérico, né? Então eu posso converter assim, ó, pra string, ó. To string, por exemplo. Olha lá. Convertir pra string. Aí no final, eu faço assim, ó. Print. Has. Aí. Seria algo assim. Vamos testar. Vamos vir aqui. Então vamos lá. Vamos dar o start no projeto. Beleza. Vamos lá no nosso navegador. E vamos manter aqui. Calcular a divisão. Aí ele colocou lá, o cálculo é 25. Perceba que ele colocou os carinhas ali, e eu já tava ficando louco aqui, achando que eu tava errando, mas na verdade é um problema que nós estamos tendo aqui com um verificador da IDE. A IDE tá verificando e tá achando que tá faltando alguma coisa, tá? Mas não é não. Tudo que eu falei pra vocês é certo. Inclusive até aquele teste que eu fiz aqui. Opa. Vamos colocar assim, ó. É um problema que tá me enfrentando aqui, a IDE. Vamos testar. E o sinal de igual. Vamos testar isso aqui. Testando isso aqui. Vai lá. Vou até colocar assim, ó. O resultado do cálculo é, vou colocar assim, style, é, vou colocar aqui, spam. Vou começar a programar HTML aqui, tá? Só de conta que eu sou designer. Eu não sei nada de HTML, mas só de conta que eu sou designer. Aí eu venho aqui e coloco esse aqui, tal, style, color, red. Vou pôr vermelho, vou pôr vermelho, tá? Pra ver se realmente, só pra dar uma diferenciada aqui. Aí, vou vermelho. Então perceba que tá funcionando. Então quem tá... Qual é o layout que tá sendo processado nesse momento? É o JSP. Então percebam, entenda isso daqui. A tela fez rexão pro servlet, com os dois objetos, request e responsa, certo? O servlet fez o cálculo e devolveu o cálculo. Nós anexamos o resultado como atributo do request. Eu posso adicionar vários atributos se eu quiser. E encaminhei o fluxo pro JCP. O JCP acessou o atributo e levou pra tela uma resposta HTML. Então se nós viermos aqui, ó. Multiplicar. E exibir código de fonte. Nós não temos nada de JCP aqui, ó. Nada. Ah, mas cadê aquele código JCP aqui? Não existe, porque ele foi processado no servidor e a resposta que foi levada pro cliente foi só HTML. Você não vai ver código Java aqui no navegador. Porque o browser não entende Java. Ele processa tudo, faz o cálculo, coloca dentro do cabeçalho HTTP e entrega pro navegador. Só entrega o texto. Finalizado. O navegador recebe esse texto e apresenta pra gente. E aí? Aprenderam alguma coisa? Bom, então agora é a vez de vocês. Pessoal, o que que eu vou fazer agora? Eu tô aqui no GitHub na minha conta, eu vou criar um repositório. Eu vou criar um novo repositório, certo? Um novo repositório. E vou chamar isso aqui, TAP1. TAP1 2015. Projeto 1, tá aqui, ó. Projeto 1, certo? Projeto feito em sala. Calculadora. Vou pôr você, TAP1, tá? Aí, calculadora. Calculadora. Pronto, certo? É o nome do meu repositório. TAP que é o nome da matéria, né? Tópicos avançados de programação. Beleza. Agora eu vou deixar de público, né? E criar o repositório. Criar o repositório. Esse é o link do repositório. Tá? Se você entrar no GitHub barra Vimerson, você vai ver aqui o projetinho. Que eu tô mostrando pra vocês. Copiar o link. Vamos lá na IDE. E vamos criar agora o quê? Um clone, ó. No meu caso, eu vou fazer isso aqui. Git repository, tá vendo? O painelzinho. E vou clonar. Só pra mandar. Eu vou fazer só pra mandar pra vocês. Vocês vão... Tá? Vocês vão baixar. Eu vou dar um clone aqui nele. Clonei o repositório localmente. Ele pediu o meu caminho. O login e senha. Já fiz isso. Next. No Eclipse, tá? Usando o plugin. E finalizando. Isso aqui eu já passei em várias aulas, né? Sobre Git. As primeiras aulas foram essas. Tá, então eu já tenho aqui um repositório no Git, né? E eu vou adicionar. E vou adicionar o projeto. Projeto TAP1, calculadora aqui. No Git. Tá? Tem um errinho aqui depois que a gente vê o que é isso. Então eu vou adicionar ele no Git. Então eu vou fazer um Team. Aí... Share Project. Eu vou compartilhar ele. No Git. Compartilhei. No repositório que nós acabamos de criar. A calculadora. Tá ali. Certo? Acabei de fazer isso. E vou dar o finalizado. Pronto. Agora esse projeto já tá vinculado. A calculadora já tá sendo controlado aí pelo Git. Olha lá. Beleza. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um commit. Eu vou abrir o painel stage aqui. O Git stage. E vou definir quais são os arquivos que eu quero levar. Eu vou comitar. Eu vou ignorar todos esses arquivos de configuração. Eu vou levar o calculadora. Calculadora servlet. O pom. O jcp. E o somar. Esses são os arquivos que eu vou levar. Esses arquivos com ponto no começo. E ponto setting. Eu não vou levar. Depois eu vou até adicionar no git ignore. Para ele ignorar. Aí. E vou fazer o commit. Código feito em sala de aula. Em sala de aula. Projeto calculadora. Servlet. E jcp. Pronto. Commit and push. Vou colocar na branch master. Next. E finalizar. Então ele está subindo os arquivos no git. Já viu isso. Se nós formos lá. Clicando no tap. Perceba. Está aqui o projeto. Todo o código está lá. Todo o código está lá. Eu postei. Eu acabei fazendo um commit aqui com o usuário Hitec Cursos. Mas. Era para ter feito com o meu usuário Vimerson. Era o usuário que estava autenticado aqui na minha. No meu Eclipse. Mas está bom. Resolveu o problema. Está ali. Está lá. Então. Vamos lá de novo. Git Vimerson. Vimerson. Está aqui. Tap 1. Calculadora. Está vendo? Tap 1 2015. Calculadora. Clicamos nele. Já temos aqui o código. Certo? E o comentário aqui nele. Agora é só você baixar. Você baixa. Faz o clone. Baixa para você ter ele como referência. O clone eu já ensinei. Em outras aulas. É só você clicar aqui no projeto. Copiar o caminho dele. Copiar o caminho dele. Abrir o seu Eclipse. Abrir o seu Eclipse. Você não vai precisar fazer nada. Só o clone. Para você copiar. Ao invés de ficar passando para você. Para o pendrive. Você vai fazer o clone. Você vai abrir o Git Repository. Aqui. O repositório. Certo? E vai fazer isso aqui. Vai adicionar ele. Perdão. Criar não. Aí clonar. É isso aqui. Abrir o Git Repository. Clonar. Clicou no clonar. Ele vai aparecer para você o clone. Coloca lá o caminho. Aí vai pedir o seu usuário sem Enex. Pronto. Ele vai estar clonado aqui. Ele vai estar aqui o projeto. Vai estar assim. Lembrando o seguinte. Vamos pôr o seguinte pessoal. Olha só. Eu clonei. Ele apareceu aqui no meu repositório. Mas não apareceu aqui no meu Eclipse. Eu posso remover esse projeto aqui. Por exemplo. Não vou remover o local do meu HD. Faz de conta que ele não está aqui. Removir. Aí eu quero importar ele aqui. Ele está no meu repositório. Mas eu quero importar ele. Ele está no meu repositório. Mas eu quero importar. Então na hora de importar você faz isso aqui. File. Import. Aí pessoal. Importação. Quem está aqui com importação? File. Import. Aí você vai colocar. Project from Git. Já existe ele. Do Git. E aqui você coloca assim. Existe. Local repositor. Cadê o repositório? Calculadora. Aí aqui você vai selecionar o projeto. Você não pode esquecer isso aqui. Selecionar o projeto. Next. E finish. Importou o projeto. Importou o projeto. Está aqui o projeto. Aí. Se você quiser fazer direto. Você também pode fazer direto. Você pode vir aqui. File. Import. Está vendo? Importar. Da onde você quer importar o projeto. Você pode fazer direto. File. Import. Direto. Projeto from Git. Aí você pode colocar aqui. Clone o RI também. É uma outra forma. Deve ser direto. Aí no clone você coloca o caminho. E finish. Ele já importou. E planou. É uma outra forma também. Então. Eu joguei lá no Git. Você clona o projeto. Eu joguei lá no Git.